Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai, ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai, ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Vira aí, Brasil Mais uma tá, é o DJ R, porra Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai, ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai, ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Aí, DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda em meu Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Vai, pai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Vai, pai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê